Bom dia, gente. Aqui, ó, vou fazer canjica, ó. Aqui, como é que é, gente? Tá meio-dia não, manhã. É, bom dia, que é o dia amanhã cedo. Bom dia, hein? É, é. Bom dia, né? Meio-dia ainda é de manhã, aí eu não vou. Tem que dar bom dia. Ó, gente, tá vendo? Se vocês quiserem comer um milho, uma canjica em casa aí, ó, se vocês tiverem um milhozinho, e é poucas espigas. Depois eu vou mostrar o tanto que vai dar aqui, ó. É porque... A gente negócio com a faca aqui, ó, porque ele é duro. Se a gente tentar ir assim com a mão, descaroça, mas é mais ruim com a mão. Aí eu descaroço com a faca aí, ó. Tá vendo? Aí depois eu lavo ele. Não dá pra se amar, né? Eu lavo bem lavadinho, tiro os cabelinhos que tiver aqui, os cabelinhos do milho. E aí agora eu vou bater no empurrador, o leite de coco, e aí vou fazer uma canjiquinha. E aí vou mostrar lá, no que eu estiver fazendo aí pra vocês, viu, gente? Tá vendo o mito aqui em direção? Tá vendo o mito aqui em direção? Estamos na faca mesmo, gente, ó. E aí? E aí? E aí? Gente, quando vocês veem isso aí, ó Dê bem like aí, viu? Pra mim fazer uma canjica aqui Não é fácil não Like e se inscreve no meu canal aí Tô ensinando a vocês aqui, ó Se alguém quiser fazer uma canjiquinha, ó Às vezes não sabe nem... Ih, gente, cortei meu dedo, ó Tá vendo, gente? Eu disse Tá meio negociado, hein? Vou mais de perto, não, Emri? Peraí Peraí, deixa eu ver Mas dá pra ver Ó, gente Aqui é o coco, ó Que eu vou bater No liquidificador É Oi, gente Aí, começa com o poê Tudo bem com vocês? Isso Mostra aí se você Ó, gente Eu vou fazer aqui uma canjica Não, deixa que eu lide Não se pensar com o que a criança está mexendo Aqui é o coco que eu tô batendo Já bati bastante, ó Oi, gente, tudo bem com você, tá? Bom dia! Aqui é o... Já tá tudo lavadinho aqui, ó Eu gosto de lavar Ó, gente, aqui é o milho que eu tô lavando, ó Eu gosto de lavar bem lavado Não importa a hora que eu vou terminar de fazer aqui pra mostrar pra vocês Entendeu? Agora, o importante, ó Pode fazer bem feita Bem lavadinha Tchau! Tchau! Tá vendo, gente? O milho Já tava lavado Porque a gente faz uma coisa, faz outra Pode arrumar a mosca sentar em cima, né? Eu lavo de novo Tá vendo aqui, ó? Aqui é você Passar na peneia Bom, vocês já viram ali o processo como é, né? Tá vendo, gente, como é que eu faço? Deu pra ver, não deu aqui, ó Eu bato e colto, ó Bater pra não ficar Aquela canjica vem a choca Água pura Tchau, meu Vai, 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 vai. Gente, eu tô alegre hoje. Gente, aqui é a mim para fazer... Cajica. Cajica, Cajica, Cajica. Vai logo Ô gente Olha minha canjica aqui Aquela hora que vocês iam batendo coco Aquela hora vocês iam É isso, mostre aqui Tá vendo gente, que canjica bonita Olha, eu senti a luz Isso, isso Olha aqui Olha aí, tô vendo massa Olha gente, que canjica bonita Olha gente, olha Tá até com a folha Isso aqui é canela, gente Canela, lavela pela madrugue aqui dentro Acho que tá gostosa Porque o meu carro acabou, aí vai fazer uma delícia Viu gente, aqui ó Ai que adeus O leitinho Aqui é o leite, ó O leite grosso O leite de coco, gente Ó Ó Ele é belotez no chão Ó gente, mais um Você tá ousado, viu? Eu sei Aqui ó Caiu aqui Meu não sei Acabou limpo Caiu, mano Acabou limpo, mano Tá vendo gente, aqui ó Que canjica bonita, ó gente Ai gente, ó Tá até brilhando É mesmo É o que eu faço é assim mesmo Aponta bem pertinho aí Pro povo ver Tá vendo gente, ó Ó Que é canela aí, ó Lavei bem lavadinho Botei dentro aqui Pra soltar o gosto aqui, ó Tá vendo? Ela já tá aqui endurecendo Mas ela não tá cozida não Ela não cozinha agora não Quando Ela só vai cozinhar Quando eu pegar assim, ó Que meter a colher Que a colher sair limpinha Limpa, limpa aí Aí ela tá cozida Mas enquanto eu estiver mexendo E a colher sair suja Suja Ela tá crua Viu? E eu não gosto de canjica crua não Quem tiver só as canjica cruas Não me dá Que é um gosto ruim Chega a ficar amargão É quando ela tá crua Então gente Quem gostou aí Curte Dê seu like Comenta Viu gente? Que é o milho verde aqui, ó Quem nunca comeu a canjica Do milho verde Tá aqui, ó Tá vendo? Viu gente? Compartilhe lá Se inscreva em meu canal, gente Eu preciso, gente É Ativa o sininho, gente Eu preciso, gente De o sininho Quanto mais chegando gente aí no meu canal É que eu Se inscreva Quanto mais chegando gente no meu canal aí É que eu gosto Quero mesmo, viu gente? Deus abençoe vocês, viu? Pode se inscrever Não fique só curtindo nada Obrigado, gente Deus abençoe vocês Gente Gente Ó Já fiz, ó Tá vendo? Agora eu vou botar na bandeja A bandeja aí agora Agora eu vou botar no outro Na outra bandeja E na outra Até os pratinhos, né gente? Que saem, né? Não precisa nem dizer E na outra Ah, vou tirar essa folha aqui Ah, e o resto? Espera aí, viu, hein? Dele Que resto de quê? Daquele dali, ó Da onde? Dele Ah, deixa aí Dá pra eu comer Pode desligar? Não, agora não Dá pra mostrar todos Olha, dá pra mostrar todos De longe Dá pra mostrar dois E você também Amiga E burro Não vai comer nada Vai comer nada Eu não vou comer nada Olha, daqui a pouco Ela tá dura, dura Vocês sabem que ela tá Caí dura aí, ó Minha gente vai ficar deliciosa Vem, eu acabo de encher Essa bandeja aqui E aí, você vai tampar? Tampa daí Não, deixa Tampa, então Não, mostra aí o povo Lá, eu acabo de ser tampa Olha, gente Tá vendo, gente? Ó Eu vou tampar Ei, você tá tampando Melando tudo aí Ó, gente Pode curtir aí Bota aí direito Pode curtir aí, viu, gente? Ó a minha canjiquinha aí, ó Isso aqui é um pedacinho de canela por dentro aí Mas deixa É, pode deixar, né, Emre? Pode curtir aí, viu, gente? Tchau Beijo Tchau 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 Tchau